Agora a gente tem outro assunto, dessa vez é um assunto envolvendo saúde pública, porque a Carretinha da Saúde tem percorrido diversos municípios do estado, levando atendimentos especializados a comunidades mais distantes da capital. Agora a nossa repórter, Natália Carvalho, tem mais informações sobre a estação da CESAP pra você do município de Parnaguá. Boa noite, Natália Carvalho. Olá Beatriz, pra você que acompanha o Conversa Franca, olha só, a Carretinha da Saúde chega em Parnaguá, no extremo sul do estado. São diversos atendimentos direcionados pra crianças de até 6 anos de idade. A Carretinha que já vem em uma maratona, já percorreu mais de 20 municípios, agora inicia um novo cronograma de atendimentos. E pra gente ficar por dentro, entender como é que funciona esse serviço, ao meu lado aqui o secretário de Saúde, Antônio Luiz. Seja bem-vindo ao Conversa Franca, secretário. Olha, como eu estava conversando aqui com o pessoal, muitos municípios já percorridos, quantas pessoas já conseguiram receber esse atendimento? O que tem sido oferecido de fato através dessa ação da Secretaria de Saúde? Essa ação é muito importante porque ela afeta a primeira infância de 0 a 6 anos. Então, na parte de audiometria, a parte de oftalmologia e a parte de orontologia, que faz com que as crianças tenham atendimento logo na idade inicial e consigam prevenir doenças que poderão prejudicar no aprendizado escolar futuramente. Inclusive, na parte de visão, o Estado doa os óculos para as crianças. Já doamos, no ano passado, mais de 550 óculos e começamos de novo a receber óculos para entrega, nova remessa agora, neste mês de abril. Então, é um atendimento importante, inclusive, quando a carretinha chega na cidade, existe também a preocupação na parte educacional, porque é um trabalho junto com a Seduc, com a CESAP, então, a parte de brincadeiras com as crianças e também com a atualização da carteira de vacinação. Então, é um trabalho conjunto. Atendeu mais de 9 mil pessoas no ano passado. Estamos retomando de novo este ano a carretinha que vai percorrer de norte a sul do Piauí. Perfeito. Agora, secretário, ainda falando de saúde, trazendo agora um panorama da situação da dengue no Estado, esse último boletim da CESAP mostra que foram notificados mais de 4 mil casos de dengue aqui no Piauí e, infelizmente, dois óbitos provocados pela doença. Como é que a CESAP tem monitorado esses casos? Qual a orientação para a população nesse momento também? Bom, a CESAP é o órgão estadual que dá apoio aos municípios. As ações mais fortes são nos municípios, a parte de controle, para evitar que a larva do mosquito nasça, que ela prolifere o mosquito e afete as pessoas. Outra ação é a CESAP dar insumos e com o carro fumacê quando já há um surto de dengue na cidade, para bloquear a transmissão de um humano para o outro quando está afetado um doente, o mosquito pica e vai para outra pessoa que está afetada. Então, isso são ações que o governo dá apoio. Agora, as pessoas têm que realmente procurar o controle, que é a parte de higienização, olhar água parada, que são ações que todo mundo já sabe que tem que fazer, mas que as pessoas não costumam fazer diariamente. Se eu cuido da minha casa, eu cuido da minha vizinhança e cuido da minha cidade. E eu consigo realmente reverter o crescimento, que realmente houve um crescimento em relação ao ano passado de casos prováveis, notificados. Mas, por outro lado, se você olhar a parte de casos graves, nas 13 semanas epidemiológicas deste ano, nós tivemos 10 casos graves contra 13 do ano passado, no mesmo período. Tivemos 4 mortes no ano passado, no mesmo período de tempo, agora 2 mortes neste ano. Talvez sejam 3 mortes, mas que não estão notificadas ainda oficialmente, não podemos afirmar. Então, de toda forma, aumentou a quantidade, mas a parte grave, a parte de sinal de alerta, ela foi menor do que o ano passado. Perfeito. Obrigada pelas informações, secretário. Então, carretinha da saúde para você que está em Parnaguá e em todo o estado, esse alerta aí quanto aos cuidados em relação ao mosquito transmissor da dengue. Volto com você aí no estúdio, Bia. Obrigada pela participação, Natália. Então, você de Parnaguá já sabe, pode levar a criança, leva a documentação, a carteirinha do SUS e aproveita porque são muitas modalidades sendo oferecidas, modalidades de atendimento de saúde e ainda há possibilidade, caso seja diagnosticada ali algum grau, a criança precise de óculos, há essa possibilidade da criança também receber o óculos.